Todo dezembro, eu faço um checklist e eu passo em algumas áreas da minha vida. Então, todo dezembro, eu vou e traço metas para essas áreas aqui. Essa é a minha, você pode fazer diferente, certo? Profissional. Aí eu coloco o seguinte, aonde eu quero chegar profissionalmente? A minha meta para esse ano aqui é alcançar 2 milhões e meio de pessoas, é a minha meta desse ano. Como que você vai fazer? Não sei, vai acontecer, um sobrenatural voa, vai acontecer. 2 milhões e meio de pessoas, através da educação, dos nossos eventos ao vivo. É a nossa, é a minha meta profissional. Qual mais meta você tem em Piero? Escrever mais um livro, que vai ser no segundo semestre, que vai acontecer, e ter a minha esteira de produtos aqui, e lançar a minha esteira de produtos com um evento presencial, que é o evento IDS, que é a inteligência do século. Três dias sobre inteligência espiritual. Essa é a minha meta profissional desse ano aqui. Aí eu tenho uma meta aqui, que é uma meta que eu coloco, que é uma meta mental. O que é essa meta aqui? Essa meta aqui envolve quantos livros que eu vou ler no ano, e quantos cursos eu preciso fazer. Por quê? Presta atenção. Você não foi feito, nem eu fomos feitos para, ó, nós fomos feitos para evoluir, não para conquistar. E o ser humano está buscando o tempo todo conquista. Só que quando você para de buscar conquista e busca evolução, a conquista vem. Está errado o negócio. Eu não fui feito para conquistar. Eu fui feito para evoluir. Quanto mais eu vou evoluindo em mentalidade, espiritualidade, emoções, mais eu vou conquistando. Então, quando você tem um plano e você tem aqui, monta uma meta do que você vai ler, quantos livros você vai ler, quantos cursos você vai fazer. Para que cursos, Piero? Porque eu preciso adquirir habilidades. Você vai agir através do seu potencial. Coragem, ousadia, fé inabalável, tranquilidade. Enfim, você tem potencial dentro de você. Só que são as habilidades que vão fazer com que você realmente consiga ir adiante. Então, está claro para mim, Piero, o que você precisa fazer? E está claro para mim que nesse ano eu preciso falar inglês. Porque os meus planos envolvem o mundo. Está claro para mim que nos próximos dois anos eu preciso falar espanhol. Porque os meus planos envolvem eu estar no mundo. E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que estar lá no meu painel. Aí eu venho aqui de conquistas. Aí eu tenho metas de conquistas aqui. Conquistas financeiras. De bens que eu quero conquistar. A casa que eu quero conquistar. O carro, o que for. Está aqui dentro. Por quê? Dentro do meu plano profissional, ele está desenhadinho ali. Como eu vou conseguir isso aqui. Ele está aqui. Isso aqui. As ações que eu tenho que fazer. As conquistas que vão acontecer de uma maneira ou de outra através disso aqui. Certo? Aí eu venho para cá. O que eu faço aqui nesse momento, Piero? Qual que é a sua meta aqui? A minha meta aqui é eu cuidar. Eu tenho um plano para a minha saúde física. Por que eu tenho um plano para a minha saúde física? Porque eu sou um espírito, possuo uma alma e moro nesse corpo físico. Esse corpo físico é meu estojo. Só que esse estojo aqui, se eu não cuido desse templo, uma hora ele vai dar problema. E eu quero viver até 100 anos ou mais. Então, o que depender do Piero, eu vou fazer. E eu tenho dois focos aqui. Vitalidade e energia. Dois focos. Então, o que eu puder fazer para ter isso, eu vou fazer. E quando eu entendo que esse negócio aqui, ele me potencializa em tudo, ele vai me potencializando na mentalidade. Vai me potencializando mais energia. Vai me potencializando. Eu paro de falar. Eu começo a falar não para prazeres momentâneos. Então, eu tenho aqui uma meta. Eu tenho um plano para cada uma das minhas áreas durante o ano. Eu tenho o que eu quero conquistar aqui. Em cada uma das áreas. Para que você possa entender. Certo? Eu tenho isso aqui bem claro para mim. Eu tenho aonde, o que vai acontecer, como que vai ser. Bem certinho. E aonde que eu tenho isso aqui? Se você for olhar em Abacuque. Abacuque diz o seguinte. Escreva a visão. Para que... O que ele fala? Ele fala o seguinte. Os dias estão passando correndo. Ou seja, você está passando correndo. E se você não escrever a visão. Você não vai conseguir enxergar. E o que os teus olhos não enxergam. Você não consegue apalpar. E o que os teus olhos não conseguem enxergar. Não conseguem compreender. A sua mente não consegue... Você precisa enxergar com os olhos. Ou com os olhos da mente. Você precisa imaginar. A tal ponto que esse negócio entra no seu coração. E que você visualize todos os dias. Ou seja. Sabe o que eu fiz? Eu imprimi um quadro de dois metros. Tem lá na minha cama. Na frente do painel. Tem a minha televisão. Do lado tem um quadro. De dois metros eu fiz. Dois metros. Porque eu passo correndo todos os dias. Só que quando eu vou passar correndo eu paro. E aí sabe o que eu faço ali dentro? Ali naquele lugar? Eu profetizo sobre aquilo. Todo dia. Eu declaro sobre aquilo. Todos os dias. Porque não sei se você sabe ou não. Que a sua vida é um instrumento. Do que sai da sua boca. A tua conquista. O nível que você tem de conquista. Ela é resultado. Do que sai da sua boca. E do que você pensa. Se o resultado são frutos invisíveis. Sementes invisíveis. Transforma frutos visíveis. O que eu faço? Eu declaro todos os dias. Eu declaro. E eu declaro sobrenatural. Eu não quero saber de onde vai vir. Eu não quero saber como vai vir. Eu não quero saber como vai acontecer. Porque eu entro. Pai. Está aqui. A minha oração está feita. Está concretizado. Está declarado. Ponto. Só que se você não tem. Fácil. Um plano. Se você não tem claro. Aonde você vai estar indo. E como está divididas as suas áreas aqui. E aqui você precisa ter. Você. Você é casado. Você que é noivo. Você. Você precisa ter um plano aqui. De família. Eu ia falar em relação à família. Por que família? Porque o plano do inimigo nessa geração é destruir família. E a maior empresa que você pode ter na sua vida é família. É sua casa. O seu lar tem que ser um pedaço do céu. O seu lar tem que ser um pedaço. O reino de Deus tem que nascer na sua casa. É da sua casa que nasce a sua energia. Que nasce o seu otimismo. Que nasce a sua esperança. Que nasce o seu ir para fora. Porque quando tudo está bem dentro da minha casa. Quando eu vou para a rua. As pessoas entendem que está bem. Quando tudo não vai bem dentro da minha casa. Aquilo vai influenciar a minha empresa. As pessoas que me cercam. Então a sua casa. Seja você casado. Solteiro. Ou o que for. Eu moro em São Paulo sozinho. E todos os dias. Quando eu entro na minha casa. Eu entro com amor. E o Senhor. A atmosfera do Espírito Santo está aqui dentro. Essa atmosfera. Ontem foram os amigos em casa. E aí sua casa. Sua casa é diferente. Tem uma energia diferente. Tem porque eu consagro lá. Eu sou o líder daquela casa. Eu sou o líder. Eu que governo ali dentro. E eu coloco a energia que eu quero ali dentro. A atmosfera que eu quero ali dentro. Então não tem como haver prosperidade. Num lar de discórdia. Não tem como haver prosperidade. Num lar de desunião. Não tem como haver prosperidade. Num lar onde não há perdão. Não tem como haver prosperidade. Num lar onde não há conversa. Não tem como haver prosperidade. Quando não há comunicação. A prosperidade anda em união. Anda de mãos dadas. Com o que? Com a paz. Com o amor. Com a plenitude. Com a oração. Com a boca aberta. Com a mão para o alto. E falando. Senhor. Aqui dentro quem manda é o Espírito Santo de Deus. Eu declaro prosperidade. Amor. Eu declaro temperança. E quem entrar na minha casa vai sentir tudo isso. Porque você se faz presente. Amor. 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 Amor.